Prefeita Patrícia Barreto, nós estamos falando de residências, de casas e nós vamos voltar um pouquinho no tempo, a gente vai falar um pouco da pavimentação das casas lá de São Joaquim, que de imediato o governador lhe elogiou. Você já sabia quanto pegava de pavimentação, como é que está esse mapa? Você pode falar um pouco? A gente ficou curioso. Mapa criado, um mapa aprovado, 500 mil reais para fazer a pavimentação ali do entorno das casas do São Joaquim, e não só nas casas, mas também na estrada que liga a comunidade até as margens ali da CE, 500 mil reais de pavimentação só para investimento no São Joaquim. Então, mapa criado, aprovado pelo governador o mapa e agora é só apresentar o projeto, nossa equipe está trabalhando para apresentar esse projeto, até quinta-feira será protocolado e eu quero ter o prazer de compartilhar essa informação assim que foi protocolada. Voltando às residências, Patrícia foi presidente do IDH e residências lá no município de Itapajé foram construídas. Então, é uma realidade que você conhece bem, né Patrícia? Nós temos a satisfação de ter dentro do nosso currículo a construção de unidades habitacionais na zona rural de vários municípios, não só de Iraussuba, Itapajé, mas também Morada Nova, Itarema. Nós temos aí a execução de obras sociais como banheiros executados em nove municípios, né? Percorremos aí o estado do Ceará construindo também banheiros e é com muita satisfação. Todas as vezes que a gente pode construir algo, mas que esse algo tem uma importância muito singular na vida das pessoas, carrega consigo um significado muito especial. É assim a minha experiência, tanto com construção de banheiros, quanto com construção de casas. Em Itapajé nós construímos dois projetos habitacionais em dois períodos diferentes, entregamos todas as casas, conhecemos aí uma parte aí da zona rural do Itapajé. Eu, particularmente, ia quase que todos os dias da semana e do fim de semana, porque eu gostava de acompanhar as obras e também ia para fazer, inclusive, pagamento das equipes. Então, eu estava lá na semana e no fim de semana dentro da zona rural ali do município. E com a satisfação imensa, até hoje encontro as pessoas, os beneficiários dessas casas. Foi um projeto de 28 unidades e outro de 40 e poucas unidades habitacionais. Então, assim, são mais de 50 casas, mais de 50 famílias que tiveram a sua vida transformada a partir dessa ação do Instituto de Desenvolvimento Humano. E, à época, eu era presidente e contava com a assistência técnica de Nonatinho, que fazia todo esse trabalho nesses vários municípios. Tínhamos na nossa equipe também a ex-prefeita Geraldina. Então, era Nonatinho, Patrícia, Geraldina, trabalhando aí, desbravando. Hoje eu não estou presidente do IDH, estou prefeita do meu município, mas tenho a satisfação de colaborar em tudo o que o IDH precisa para a gente ter a alegria de comemorar aí essa aprovação dos nossos projetos e agora participando de toda a programação, cronograma, organização de documentos para a gente ter as nossas propostas contratadas. O programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal é um programa que tem uma legislação enorme, muito abrangente e complexa, que a gente precisa estudar para poder concorrer. Quando a proposta é aprovada, aí é que a gente precisa mesmo estudar para apresentar corretamente a documentação e ter esse projeto contratado. Então, hoje a gente está na etapa propostas aprovadas e trabalhando para ter os projetos contratados. E a contratação desses projetos significa o Governo Federal contratar com o IDH, aportar os recursos e iniciar de imediato a execução, sem precisar passar por contratação de empresa. Então, assim, todo o fluxo caminha muito rápido. Quando nós conseguirmos finalizar essa etapa de apresentação de documentação, será como foi dos programas habitacionais rurais. Logo que consegue se contratar, de imediato inicia a construção. Então, eu acredito que contratando esse ano, o ano de 2025, já será o ano de construção. Eu quero até aproveitar para levar informação importante aqui, através dessa reportagem, que as casas que serão construídas, serão construídas com bloco estrutural. O programa Minha Casa Minha Vida, ele traz essa característica agora para o Entidades. Então, não vão mais ser casas com estrutura de tijolo, de cerâmica. Serão com blocos de concreto estrutural. Então, são casas que vão ser construídas bem mais rápido. Se antes a gente tinha um prazo aí de 60 dias, 90, 120, a gente vai ter a cada 30 dias entregando 10, 20, 30 casas. Então, isso é muito bacana também saber que as casas vão ter um processo construtivo mais célebre, mais rápido e as pessoas vão poder estar rápido nas suas casas. Política que nós acreditamos. A política que ela se torna uma política pública, mas que ela vem para a prática da execução dessa política pública. Não é só de discurso, não é só de projeto, não é só de sonho. Ela é de realização, ela é palpável. Nós vivemos nos últimos dias ali no São Joaquim uma experiência que é uma pequena amostra da grandiosidade que nós vamos viver daqui a alguns meses em Iralçuba, onde 150 famílias da zona urbana do município vão estar recebendo a chave da sua casa própria. Isso não acontece por acaso, isso não acontece só porque a gente sonha, deseja e tem boas intenções. Isso acontece porque a gente bota a mão na massa. Isso acontece porque a gente vem para o chão da política pública trabalhar, fazer e nós temos aí a parceria entre a Prefeitura e o Instituto de Desenvolvimento Humano. O Instituto de Desenvolvimento é uma ONG, é sem fim lucrativo, ele não consegue ter um arco amplo de técnicos à sua disposição. Então precisa da parceria da Prefeitura para poder avançar mais rápido na execução dessa política habitacional. E aí a gente chega junto, enquanto governo municipal, para disponibilizar todos os técnicos do nosso CRAS, o secretário Luiz Carlos Lopes Martins está atuando. Nós temos já se voluntariaram, por exemplo, o vereador, o presidente da Câmara, Rogério Mesquita, já disse que pode contar com ele para ir para o IDH no período noturno para fazer as inscrições. E é isso, são a muitas mãos. É a governança, é a ONG, é todo mundo se juntando para poder fazer o que as pessoas precisam que aconteça dentro da cidade. Não dá para ficar discursando, falando de casa, falando de habitação, dizendo da importância, dizendo que as pessoas precisam e que a gente precisa fazer, sem de fato fazer. Se abre um edital, se abre uma concorrência pública, se isso é publicado em diário oficial, se todos os municípios do estado do Ceará têm conhecimento disso e só 13 municípios, sem ser a capital, apresentam propostas e têm propostas aprovadas, isso é um sinal de que tem muita coisa que precisa mudar, de que tem muito gestor público que precisa fazer o seu dever de casa, de que tem muita gente que está discursando muito e que está agindo pouco. Então, eu fico feliz em ver a Alçuba ser um dos três únicos municípios do interior do estado que tem mais de 100 unidades habitacionais contratadas para a zona urbana. Fico feliz, fico grata a Deus por isso, me considero muito honrada por estar prefeita nesse momento, mas também olho pelo lado da meritocracia. Nós fizemos por merecer, nós fizemos a nossa parte, nós trabalhamos muito e vamos trabalhar muito mais para essas famílias poderem ter em suas casas. Não é sorte e eu também quero ser justa. Se a gente tivesse feito tudo isso, o JV, trabalhado, acompanhado as portarias, feito o nosso dever de casa e não tivesse o Danilo Forte lá em Brasília, trabalhando, defendendo, articulando, fazendo a parte dele enquanto nosso representante na Câmara Federal, nós não estaríamos vivendo esse momento tão feliz que nós estamos vivendo hoje, que é de caminhar para poder concretizar esse sonho. Então, obrigada também ao Danilo. E tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e eu estou bem preparada para poder trabalhar muito para poder ver esse sonho se tornar realidade. Obrigada. 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 Obrigada.